E da onde eu vim sempre aprendi que não tem vez pra safado vacilou vai ser cobrado Vários que falou de mim tenta se igualar a mim corre mais porque o pai tá muito avançado Sou de Porsche amarela, festa rave na favela eu já disse quem me dera e Deus me deu Sua inveja não é preocupante, se me acha arrogante, guarda sua opinião, o problema é seu Tô fugindo de tudo que suga minha energia, quero paz, tranquilidade pra minha família Somos sonhadores e vivemos na correria, guarda esse recalque e toda essa simpatia Tô fugindo de tudo, yeah, tô fugindo de tudo, yeah Palavras de bom incentivos pra você que só me aponta e me julga sem me conhecer Tô relaxando de uísque e gelinho de cou, dane-se os biquinho, um brinde ao louco Palavras de bom incentivos pra você que só me aponta e me julga sem me conhecer Tô relaxando de uísque e gelinho de cou, dane-se os biquinho, um brinde aos louco Um brinde aos louco Um brinde aos louco Ave Maria, tinha que ser hoje orelha E da onde eu vim, sempre aprendi que não tem vez pra safado vacilou, vai ser cobrado Vários que falou de mim, tenta se igualar a mim, corre mais porque o pai tá muito avançado Hoje em Porsche amarela, festa rave na favela, eu já disse quem me dera e Deus me deu Sua inveja não é preocupante, se me acha arrogante, guarda sua opinião, o problema é seu Tô fugindo de tudo que suga minha energia, quero paz, tranquilidade pra minha família Somos sonhadores e vivemos na correria, guarda esse recalque e toda essa simpatia Tô fugindo de tudo, tô fugindo de tudo Palavras de bons incentivos pra você, que só me aponta e me julga sem me conhecer Tô relaxando de uísque e gelinho de cou, dane-se os biquinho, um brinde aos louco Palavras de bons incentivos pra você, que só me aponta e me julga sem me conhecer Tô relaxando de uísque e gelinho de cou, dane-se os biquinho, um brinde aos louco Um brinde aos loucos Um brinde aos loucos Ave Maria, tinha que ser os de orinha